Música Gente, olha a vista da muralha de Norte Se vê só aquele pedacinho lá longe Gente, eu acabei de ligar o celular porque Travessou na nossa estrada um pouco espinho Gente, mas era tão grande, mas tão grande Mas esse meu celular abençoado Quando eu liguei, daqui que eu ligo Daqui que eu chego na cama E o Alen parou na estrada Não tinha ninguém, graças a Deus o bichinho parou na estrada Eu consegui ligar o celular Quer dizer, na câmera Mas o bichinho tinha ido embora A gente sentia só os barulhinhos dele Entrando no mato, né Alen? Era enorme, gente, era grandíssimo Então que pena que eu não consegui mostrar pra vocês Mais paciência Estamos voltando pro nosso quarto maravilhoso Gente, são 11h30 da noite E se espengam as luzes Continua por um quilômetro E hoje a gente acordou tarde Não mostramos o nosso café da manhã Porque a gente não tomou o café da manhã A gente chegou ontem muito tarde E não consegui dormir Tomamos, tipo, camomila pra dormir E acordamos 12h30 da manhã Com a senhora que tava tentando entrar pra limpar o quarto Então foi até um pouquinho Acordamos quase assustados E agora a gente tá saindo Vamos dar alguns passeios Fazer um monte de vídeo interessante É muito provável que a gente não almoça A gente já reservou a mesa pra hoje à noite Sim, pranzo será niente Um paninho, uma coisa leggera A gente vai cometer só um pãozinho Alguma coisa no almoço e basta Mas qualquer coisa que a gente fizer A gente mostra pra vocês, ok? Então vamos com nós Vamos passear Bom dia, meu amor Bom dia Tá pronto? Tá preparado? Vamos? Vamos 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 gente, até depois Vamos Gente, como a gente falou pra vocês Estamos saindo O dia é maravilhoso Gente, ontem Como eu falei no outro vídeo Guardate, guardate, guardate Está ali um belíssimo merlo Oh, qualcosa Uma gazzaladra Não sou Uma volutopia Alessandra viu Alguma coisa que eu não tinha visto Mas gente Como eu senti tanto ontem à noite A gente nessa estradinha aqui de noite A gente não conseguiu A gente Eu não consegui ligar o celular Na câmera em tempo Pra mostrar pra vocês O porco espinho Que tava nessa estrada Gente, era branco e preto Mas era a coisa mais linda do mundo E imediatamente depois Que eu tinha acabado de ligar o celular Um coelho selvagem Super lindo Com as uraninhas Bem lá pra cima Nossa Sei que é pra pardelle Que a gente veio Ou não? Que salessandra Era muito, muito lindo Como nós estamos felizes Pelas nossas férias É um lugar maravilhoso De verdade Onde nós estamos Gente, a gente descobriu hoje Por exemplo Que onde nós estamos Já que ontem à noite A gente não viu direito Tem de tudo Tem tênis Tem ping pong Tem academia Tem torneio De De Ah, de jogos vários Nossa, tem tantos jogos Então se uma pessoa Por exemplo Vem pra cá de férias E não quer nem sair Do local Tem restaurante Tem bar Uma piscina enorme Nossa, muito, muito legal aqui, gente Então pra família Pra casal Pra casal Principalmente pra quem quer descansar Gente, pra quem quer descansar aqui É um paraíso Tá vendo aquele draco? Lá em cima Foi lá que a gente jantou Ontem à noite Nossa senhora Que jantar maravilhoso Que família linda Que família abençoada É um restaurante De quatro geração Então a família inteira Trabalha lá Da quarta geração A família abençoada O dono Meu Deus Que pessoa maravilhosa Que pessoa educada Que é ele que cozinha Ele que faz tudo Nós ficamos muito, muito felizes Vero amor? Sim, sim Gostou realmente tudo Ah ah Poi Você pode dizer tranquillamente Não tem um menú Tem um menú fixo Então você não ordena Na carta Você tem 25 euros E te riempem Como em outra É verdade 25 euros por pessoa Mas você tem direito a tudo Da entrada Ao vinho, a água, o café, o doce O licor Depois do jantar Chega o doce com o licor Se você não quer Não quer a garapa Tem a garapa barricada Tem o limonchelo Tem o vinho santo Então gente Que maravilha É verdade Ligura Liguria Apuglia Toscana Eu acho que todas as regiones italianas Em um modo ou em outro Hão um melhor fascín Sim Porque como eu disse Em um vídeo passado Durante o outro viagem L'Italia é plena de verde Por fortuna Sim, é verdade Pós, certo Se te ne vai a Milano Ou vai a Torino Trove só o cimento Já a Roma Se tu girei É visto que de álbum não manca Não tem ilha, parque E nada Assim que tiver outra coisa A gente mostra pra vocês Gente Como a gente falou pra vocês No início Quando a gente foi de casa A gente não Como a gente tem que fazer um passeio E faltar alguns minutos ainda E a gente já recebeu a mesa pro jantar Então o que a gente pensou Bebida a gente trouxe Que é a nossa água E nosso suco Então a gente pensou A gente passou na Copp Não é propaganda A gente passou na Copp E comprou um pouco de coisa A gente gastou Praticamente Como a gente compramos outras coisas A gente gastou 37 euro E comprou um pouco de coisa A gente pegou um monte de coisa Se a gente fosse almoçar A gente ia gastar uns 60, 70 Almoçar O próprio pranzare Sim, sim, sim Então a gente gastou 37 A gente comprou A Coca-Cola pro Ale E aqui a gente comprou Aqui eu gastou 1,62 euro E compramos pro Ale Um arancino Um bolinho de arroz É um arancino Que tanto ilo não é Como vocês podem ver É um belo arancino Para mim Eu gastou 4,90 euro Praticamente 5 euro E comprei um filé Você é dado A merluz frito Comprei um filé de merluz E aqui o Ale Comprou para mim Uma schiacciada Que se chama Que é um pouquinho Diversa da pizza É como se fosse Uma pizza mais diferente Com cebola E a chuva Cibola e a chuva E para ele Pego a mesma coisa Mas só que Uma com tomate Tipo pomodoro seco Tipo tomate seco Não, não é seco amor É no forno Isso O dele com tomate E a outra com batata Espera, deixa eu abrir Assim vocês veem melhor Ah, custou 3 euro e 12 centavos O dele E o meu Costou 1 euro e 62 Insomma, eu com dois pezzi de pizza Arancino Speso menos Dele de cor fileta Prova um detalhe Olha, essa aqui é a Dona Sandra Temos a Coca-Cola E comprimos outras coisas Que estão já no carro Então agora a gente vai almoçar Trai as coisas do carro Olha, a gente sentou aqui nessa pressa Agora a gente acabou de ver Que tem até a fontana d'água aqui Sim, volendo sim Aqui tem essa pressa Aqui tem um vento bem gostoso É um lugar bastante rico Sim, sim, sim E a Connada está ali A Connada, não, a Connada E a Connada está ali Coppa Então a gente Agora a gente vai almoçar Quando estamos a casa E vamos ver Que as outras Abbiamo preso aqui A Coppa Para 37 euro Ah, verdade Quando a gente volta para casa A gente mostra para vocês Como é que a gente Chegou a gastar 37 euro Bom, bom apelido Isso Tchau A gente vai comer Tchau